A Igreja e a Convicção da Fé, o Boa Notícia de hoje com o Conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e Bem. O padre Carlos Alberto Coutier, assessor da Assembleia das Igrejas Particulares do Região Sul 1, enfatizou no encontro a necessidade de formar para ajudar as pessoas a crescerem na fé. O sacerdote salientou a convergência da Igreja de São Paulo nas áreas de juventude e recuperação da Palavra de Deus nas várias frentes. A vida da Igreja e a convicção da fé dependem da centralidade da Palavra de Deus na nossa vida eclesial destacou. O padre Carlos Alberto Coutier deixou para os 250 participantes da Assembleia em Itaici, incluindo um cardeal, arcebispos e bíspos, uma provocação. A necessidade de sinergia. A Igreja não mostra todo o seu vigor porque falta esse trabalho de sinergia. Existem boas iniciativas e excelentes trabalhos, mas cada um fazendo a sua parte. É preciso saber vender o peixe, finalizou o assessor da Assembleia, o padre Carlos Alberto Coutier. A Assembleia 2023, do Regional Sul 1, da CNBB, foi realizada em Itaici. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música Música